Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre Portugal, especificamente sobre o norte de Portugal, sobre algumas características dos distritos. Vamos a isso. No vídeo da semana passada, que vai estar linkado aqui em cima, eu perguntei se vocês gostariam de entender um pouquinho melhor como é que era dividido Portugal, algumas coisas relacionadas a Portugal, e aonde tinha melhor qualidade de vida e tudo mais. E, por conta disso, hoje a gente vai começar uma série de vídeos e eu dividi ela pelas regiões de Portugal. Então, antes de a gente falar sobre cada uma delas, vou especificar uma coisa. Portugal é dividido em sete regiões e, em Portugal continental, Portugal é dividido em 18 distritos. O que são os distritos? É o análogo ao que para a gente seria o Estado. E aí, justamente dentro dos distritos, existem os conselhos, que são as cidades, e a subdivisão dos conselhos são as freguesias. Bem resumidamente, para vocês entenderem, existem aí umas particularidades. Enfim, vou colocar aqui do lado a listagem das sete regiões por ordem de população. Da Morte Populosa, que é a região do Porto, depois Lisboa, o Centro, o Alentejo, porque é além do Rio Tejo, eu nunca pensei nisso, até me mudar para Portugal e fazer essa relação. O Algarve, a Madeira e os Açores, ok? Hoje a gente vai falar sobre a região norte, qual é a característica de cada um dos distritos que estão dentro da região norte, que são cinco no caso, e justamente mostrar aqui do lado. Eu vou tentar botar algumas imagens, já que a gente não pode viajar ainda, né? Que a gente ainda está respeitando o confinamento, né? Coisa que todo mundo deveria estar fazendo. Mas, enfim, para justamente você poder ver qual cidade de Portugal se encaixa, melhor com o que você busca em Portugal, caso esteja pensando em vir morar em Portugal. Ou, obviamente, para visitar e passear, porque Portugal é lindo, maravilhoso. E lembrando, quando a gente planifica uma mudança, quando a gente planifica morar em outro país, tudo mais, a gente não tem que pensar única e exclusivamente onde é que é mais barato ou aonde tem mais emprego. A gente tem que entender todos os fatores que influenciam. Porque, para mim, como eu sempre digo, o que é bom não necessariamente é bom para você. Então, por isso, você tem que ver. Onde tem um emprego que você quer, mais ou menos a área, né? Onde é a região que mais se desenvolve nessa área, o custo de vida e tudo mais. Mas, é aquela questão, se você está vindo para Portugal com um baixo orçamento, com um dinheiro guardado que não é, assim, muito elevado, você não vai morar em Lisboa, no Porto, porque sabe que o custo de vida nessas duas cidades é bastante alto. Mas vamos lá, pegando meu caderninho, vamos falar sobre a região norte. Até que, enfim, a região norte é a região mais populosa de Portugal, com cerca de 3,8 milhões de habitantes e o PIB da região norte representa 29,7% de todo o PIB de Portugal. Ok? Porém, vale ressaltar de que a região norte, principalmente o distrito do Porto, é a região que mais tem crescido nos últimos anos em Portugal. Aqui embaixo, no box de descrição, vocês vão ter vários links falando sobre os assuntos que eu vou tratar aqui. Sobre a questão do crescimento do Porto, sobre Bragança, sobre Vila Real, enfim, vai estar tudo aqui embaixo. E já que eu antecipei um pouco, vamos lá, a região norte tem cinco distritos, aspas aí, cinco estados. Ok? Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Ok? A gente vai falar de todos eles, algumas característicasinhas, e o que se desenvolve mais na economia, qual é a população desse lugar, se tem alguma característica muito peculiar de cada um deles. Primeiramente, a gente vai começar com o distrito do Porto, o distrito mais populoso e o mais conhecido do norte de Portugal, a capital do norte, como muita gente fala. O distrito do Porto, ele tem aproximadamente 1 milhão e 800 mil habitantes. E é, como eu falei agora há pouco, a região do país que mais tem crescido economicamente falando. Ok? As principais cidades lá são justamente Vila Nova de Gaia, que tem quase 300 mil habitantes, não, a cidade do Porto não é a maior cidade do distrito do Porto. A cidade do Porto tem 215 mil habitantes, aproximadamente, e a terceira cidade é Matosinho, com 170, 175 mil habitantes. Todas elas ficam muito próximas. Todas ficam muito próximas do litoral ou no litoral. E os setores da economia que mais se desenvolvem na região do Porto são justamente a indústria, tem a parte, obviamente, do Porto, né, na cidade do Porto, e a parte de TI. Já que me pediam para falar sobre educação lá no distrito do Porto, obviamente, fica a Universidade do Porto, que é uma das melhores universidades de Portugal. Em alguns campos é a melhor universidade portuguesa para alguns cursos, obviamente. A cidade do Porto é conhecida como a Invicta, por uma questão histórica, enfim, são vários pontos e a cidade é maravilhosa. Vale muito a pena visitar, mas, como eu falei, é uma das cidades com custo de vida mais alto em Portugal. Então, assim, planifique-se, se caso Porto for, assim, sua top one na sua lista aí de cidades portuguesas que gostaria de morar. Passando para o segundo distrito mais populoso, a gente vai para Braga, que também tem uma comunidade brasileira muito grande, assim como o Porto, e ela tem um custo de vida mais baixo. O distrito de Braga tem aproximadamente um milhão de habitantes, um pouquinho menos. E as principais cidades são Braga, com 176 mil habitantes, Guimarães, com aproximadamente 160, né, o conselho, e Vila Nova de Famalicão, com 130 mil habitantes, segundo as informações que eu encontrei. A cidade de Braga foi considerada, alguns anos atrás, foi nomeada como a capital europeia da juventude. Existem aproximadamente 80 mil jovens morando na cidade, justamente também por um ponto muito importante, que a Universidade do Minho fica lá, aí entrando no ponto. No que diz respeito à economia, construção civil, a TI e a indústria são as partes mais importantes da economia, isso porque, obviamente, também está muito próximo da cidade do Porto, né, não lembro agora ao certo a distância, vai estar aqui do lado, provavelmente, entre as duas cidades, então, querendo ou não, acaba se transformando num grande conurbano lá no norte do país. Eu não conheço Braga ainda, mas, pelas imagens que eu vi, a cidade é muito bonita. O terceiro distrito mais populoso do norte de Portugal é Viana do Castelo, que o distrito tem 240 mil habitantes. As principais cidades são a cidade de Viana do Castelo, Ponte de Lima e Valença, que fica na fronteira com a Espanha. É, justamente, o distrito de Viana do Castelo fica muito próximo à fronteira, faz fronteira com a Espanha, então, eles têm um sotaque bem encarregado. Tem um garoto que mora comigo aqui na pensão, aqui em Coimbra, que ele é de um dos conselhos de Viana do Castelo, e é assim, ó, é forte, o sotaque é bem forte. Lá em Viana do Castelo existe o Politécnico de Viana do Castelo, com várias áreas de desenvolvimento, com engenharias, com educação, setor da educação, no caso, né, tecnologia, enfim, vale a pena pesquisar, e o distrito, ele é um distrito bastante voltado para a agropecuária, pelo que eu visitei e vi. Eu achei a cidade de Viana do Castelo muito bonitinha, muito organizadinha, mas, assim, ela é a maior cidade do distrito e ela não chega aos 100 mil habitantes, ok? Outro ponto muito importante na economia de Viana do Castelo é justamente o porto, que fica na cidade de Viana do Castelo, e alguns aspectos aí da indústria, justamente, pelo mesmo motivo de Braga, que fica próximo ao Porto, né, próximo da região metropolitana do Porto. Quarto distrito da região norte, e aí a gente já vai estar subindo a montanha, a gente vai falar sobre Vila Real. Vila Real é um distrito, como eu falei, nas montanhas, então ele tem um inverno muito mais rigoroso do que a gente está acostumado no Brasil, em algumas regiões do distrito, até chegar a nevar durante o inverno. Lá fica o TAD, que é a universidade que traz os Montes de Alto do Ouro, que é uma universidade pública portuguesa, é uma das mais novas universidades portuguesas, mas ela vem com um approach, com uma ideia de universidade verde, trabalhando e desenvolvendo ciência para questões ambientais, muito bacana. A cidade de Vila Real é justamente a cidade mais importante do distrito, que é a capital, obviamente, e Chaves é uma cidade bastante importante também de lá. É um distrito extremamente agrícola, é lá onde se produz grande parte das uvas que fazem o vinho do Porto, muito importante isso. Grande parte da população trabalha na área de serviços, existe uma parte da população que trabalha com TI também, outra parte trabalha com a produção agropecuária justamente, e só 5% da população trabalha na indústria, pelo que eu pesquisei. A cidade é maravilhosa pelos vídeos que eu vi, eu fiz a minha candidatura até para estudar lá na UTAD, mas acabou que Coimbra saiu os resultados antes, divulgou os resultados antes e eu vim para cá. Mas, enfim, passando para o último distrito da região norte, o menor dos 5, é o distrito de Bragança, que tem aproximadamente 140 mil habitantes, o distrito como um todo. A cidade de Bragança, que é a capital, obviamente, é a cidade mais importante, aí tem o Miranda do Douro, o Mirandela, que são cidades importantes lá também, mas são todas cidades muito pequenas. Todo o setor da agropecuária é muito importante lá, pelo que eu pesquisei, há uma grande produção de vinhos, de azeites, enfim. E outra questão importante sobre a cidade de Bragança aí, por mais que a cidade seja pequena, ela foi considerada, pelo quinto ano consecutivo, a cidade com melhor desenvolvimento econômico do norte de Portugal. E algo muito importante lá, pelo que eu pesquisei e pelo que eu vejo nas notícias, é justamente a produção de energia elétrica, tanto pelas barragens que existem na região e pelos campos de energia eólica. E justamente o norte tem grandes campos aí, com os cataventos gigantes lá. Demos uma passada pelos distritos do norte de Portugal, muito provavelmente vocês viram as imagens que eu fui colocando aqui, ou as informações que foram aparecendo aqui embaixo, justamente que eu fui complementando para que o vídeo não ficasse muito longo. Como eu falei no início do vídeo, quando a gente pensa em se mudar para alguma região, a gente tem que primeiro parar, analisar o que a gente procura para o nosso futuro, certo? Entender também a planificação financeira que a gente tem feito, né? Como eu falei no início, não dá para a gente pensar em ir morar em Lisboa ou no Porto, se o nosso orçamento é um pouco mais reduzido, justamente porque o custo de vida é muito alto, principalmente os aluguéis são bastante altos, comparado às outras regiões. Mas que, obviamente, a gente tem várias outras opções, né? São 18 distritos, todas as capitais distritais têm muito a oferecer em qualidade de vida, em serviços, tudo vai dependendo do que você procura. E isso é algo muito importante destacar, por mais que eu sei que são poucas as pessoas que ficam até o final do vídeo, quando a gente pensa em Portugal, quando a gente pensa em Europa como um todo, a gente não pode tentar transladar do Brasil para a Europa a realidade das cidades. O que eu quero dizer com isso? Uma cidade aqui em Portugal com 30, 40 mil habitantes, tem os mesmos serviços que no Brasil uma cidade de 120, 130 mil habitantes teria, quem sabe até maior do que isso. Então a gente tem que entender justamente de que a realidade aqui é totalmente diferente e a gente não pode ficar muito ligado nisso no que diz respeito à população. Obviamente, quanto maior essa idade, maior a oferta de emprego, mas como eu sempre digo, quanto maior a oferta de emprego, maior é o número de pessoas procurando por emprego naquele lugar também, ou seja, a concorrência é maior. Então você tem que analisar bem todos esses pontos aí para você. Espero que vocês tenham gostado. No vídeo da semana que vem, eu acho, a gente vai falar sobre a região centro de Portugal, que territorialmente é a maior, mas é a terceira em população. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e comentem. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau!